DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão É mais uma do homem, é JC no pitch É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, quem não pra fora não cansa É um lança, olha o lança, é um lança É um lança, olha o lança, quem não pra fora não cansa Ah, que não pra fora não cansa Ah, que não pra fora não cansa Ah, que não pra fora não cansa Para tu está, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora doistas, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora doistas, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fé 17 É a boqueteira famosa Já tô alucinada Olhei para você Quero te dar prazer Quero te dar prazer Patrocino, lança Que eu sento pra você Patrocino, lança Que eu sento pra você Patrocino, lança Pra minha JDC 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 DJ 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 Patrick Muniz O mestre do Mandelão É mais uma do homem É JDC No Beach É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança E não pra fora não transa E não pra fora não transa E não pra fora não transa